Lá, 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 tchê, uê, tchê, uê, uá Lá, lá, tchê, uê, tchê, uê, uê, uá Lá, lá, tchê, uê, tchê, uê, uê, uá Lá, lá, tchê, uê, tchê, uê, uê, uá Fui comprar carne pra fazer um bom churrasco Mas fiz um baita fiasco, quase me desacorçou Como não tinha nossa carne brasileira Me deram uma estrangeira, uma francesa à toa E a francesa que eu comprei para comer Se querem mesmo saber, eu não fui com a cara dela Me acostumei a comer só brasileira E não é por estrangeira que eu deixo de comer ela A tal francesa não tem gosto, é gelada Pra mim não tá com nada Me desculpe a franqueza E me perdoe seu sarnei, seu funaro Prefiro pagar mais caro, mas não como esta francesa E me perdoe seu sarnei, seu funaro Prefiro pagar mais caro, mas não como esta francesa Eu não como esta francesa Eu só como brasileira, carne de primeira Eu não como esta francesa Eu não como esta francesa Eu não como esta francesa Eu só como brasileira, carne de primeira Eu não como esta francesa Eu sou gaúcho, gosto muito de churrasco Mas nunca fiz um fiasco Como agora aconteceu Quando botei a francesa no espeto Escorreu um caldo preto e apagou o fogo meu Pensei comigo, mas que carne mais à toa No espeto não é boa, muito menos pra panela Eu já comi Argentina, Uruguaia Até mesmo Paraguaia E achei melhor que ela A tal francesa não tem gosto, é gelada Pra mim não tá com nada Me desculpe a franqueza Que me perdoe seu chaneio e seu funaro Prefiro pagar mais caro, mas não como esta francesa Que me perdoe seu chaneio e seu funaro Prefiro pagar mais caro, mas não como esta francesa Eu não como esta francesa Eu só como brasileira Carne de primeira Eu não como esta francesa Eu não como esta francesa Eu não como esta francesa Eu só como brasileira Carne de primeira Eu não como esta francesa Larga-laga-chê, we-we-che-we-we-wa Larga-laga-chê, we-we-chê, we-we-we-wa Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Devo Gil, o Gilzinho perdido dos pais, esfomeado tremendo de frio O juntei, enrolei no pelego, levei pro meu rancho, criei guacho Nem por ter se criado entre gente é metido, avalente, tem panca de macho O Gil guacho até pensa que a gente é impertinente e complicador O Gil guacho até pensa que a gente é impertinente e complicador Se esse guacho soubesse falar, desgaranto seria doutor Se esse guacho soubesse falar, desgaranto seria doutor O Gil guacho criado comigo em meio as crianças e a cuscada É dengoso, arteiro e maleva, vive encrencando com a peonada É metido a namorador e nos fandangos é o primeiro Já chega arrastando a asa e fica roncando em volta o gaiteiro O Gil guacho até pensa que a gente é impertinente e complicador O Gil guacho até pensa que a gente é impertinente e complicador Se esse guacho soubesse falar, desgaranto seria doutor Se esse guacho soubesse falar, desgaranto seria doutor O Gil guacho é campeiro completo, dá tiro de laço, pia leia Busca as vacas, aparta os terneiros, tem desembaraço e gineteia Toma banho que nem gente grande só quer sabonete, bem cheiroso Conheci-lo por todo o rincão, pois no jogo do osso é queratinhoso O Gil guacho até pensa que a gente é impertinente e complicador O Gil guacho até pensa que a gente é impertinente e complicador Se esse guacho soubesse falar, desgaranto seria doutor Se esse guacho soubesse falar, desgaranto seria doutor Ai como eu gosto de tu, de tu, de tu, de tu Ai como eu gosto de tu, de tu, de tu, de tu Meu amor, não me expressa quem que é tu Gosto de tu, porque tu é tu Se tu não fosse tu, eu nunca amava em tu Mas como tu é tu, apaixonei por tu Se um guia tu não for tu, deixo de gostar de tu Ai como eu gosto de tu, de tu, de tu, de tu Ai como eu gosto de tu, de tu, de tu, de tu Meu amor, não me expressa quem que é tu Meu amor, não me expressa quem que é tu Ai como eu gosto de tu, de tu, de tu, de tu Ai como eu gosto de tu, de tu, de tu, de tu, de tu Meu amor, não me expressa quem que é tu Meu amor, não me expressa quem que é tu Gosto de tu, eu não vivo sem tu Eu preciso de tu, eu não sou eu sem tu Tu já sabe que tu, me pode meter pra tu O dia que eu for de tu, nunca mais deixo de tu Ai como eu gosto de tu, de tu, de tu, de tu, de tu Ai como eu gosto de tu, de tu, de tu, de tu Meu amor, não me expressa quem que é tu Meu amor, não me expressa quem que é tu Ai como eu gosto de tu, de tu, de tu, de tu, de tu Ai como eu gosto de tu, de tu, de tu, de tu Meu amor, não me expressa quem que é tu Meu amor, não me expressa quem que é tu Gosto de tu, eu não vivo sem tu Eu preciso de tu, eu não sonho sem tu Tu já sabe que tu, me pode meter pra tu O dia que eu for de tu, nunca mais deixo de tu Ai como eu gosto de tu, de tu, de tu, de tu, de tu Ai como eu gosto de tu, de tu, de tu, de tu Meu amor, não me expressa quem que é tu Meu amor, não me expressa quem que é tu Meu amor, não me expressa quem que é tu Meu amor, não me expressa quem que é tu Nada melhor pra ganhar dinheiro do que a gente ser bolicheiro Nada melhor pra ganhar dinheiro do que a gente ser bolicheiro Se compra quarenta, vende a oitenta E se compra oitenta, é cento e sessenta Nas prateleiras o preço aumenta No bolso do pobre que sempre arrebenta Nada melhor pra ganhar dinheiro do que a gente ser bolicheiro Nada melhor pra ganhar dinheiro do que a gente ser bolicheiro Nada melhor pra ganhar dinheiro do que a gente ser bolicheiro Quem compra dinheiro do que a gente ser bolicheiro Nunca tem vez, não pagando a conta vai pro xadrez Nada melhor pra ganhar dinheiro do que a gente ser bolicheiro Nada melhor pra ganhar dinheiro do que a gente ser bolicheiro Nada melhor pra ganhar dinheiro do que a gente ser bolicheiro Artigo de quarta, vende por terceira E o que é de segunda? Vende por primeira Freguês de caderno Tá no inferno Quem ganha dinheiro é o bolicheiro Nada melhor pra ganhar dinheiro do que a gente ser bolicheiro Nada melhor pra ganhar dinheiro do que a gente ser bolicheiro Nada melhor pra ganhar dinheiro Do que a gente ser bonitinho Pra quem fica por aqui Tchau, tchau, tchau Amanhã eu vou embora Vou morar em Blumenau Pra quem fica por aqui Tchau, tchau, tchau Amanhã eu vou embora Vou morar em Blumenau Na minha terra nada deu certo pra mim Mas chegando em Blumenau Meus problemas vão ter fim Gente boa e bonita É o que tem em Blumenau Certinho como se diz Em Blumenau, adestral Pra quem fica por aqui Tchau, tchau, tchau Amanhã eu vou embora Vou morar em Blumenau Pra quem fica por aqui Tchau, tchau, tchau Amanhã eu vou embora Vou morar em Blumenau Pra quem fica por aqui Tchau, tchau, tchau Amanhã eu vou embora Vou morar em Blumenau Em Blumenau Em Blumenau Pra mim fica tudo azul Fico morando pertinho De São Pento e Rio do Sul Posso passear em Joinville Em Brusque ou Charaguá Mas volto pra Blumenau Pois lá eu quero morar Pra quem fica por aqui Tchau, tchau, tchau Amanhã eu vou embora Vou morar em Blumenau Pra quem fica por aqui Tchau, tchau, tchau Amanhã eu vou embora Vou morar em Blumenau Pra quem fica por aqui Tchau, tchau, tchau Amanhã eu vou embora Vou morar em Blumenau Na minha terra A sorte não me ajudou O povo que me conhece Me malhou, me malhou Por isso eu decidi Em Blumenau vou morar Vou botar uma malharia Tá aí também vou malhar Pra quem fica por aqui Tchau, tchau, tchau Amanhã eu vou embora Vou morar em Blumenau Pra quem fica por aqui Tchau, tchau, tchau Amanhã eu vou embora Vou morar em Blumenau Vou morar em Blumenau Pra quem fica por aqui Tchau, tchau, tchau Amanhã eu vou embora Vou morar em Blumenau Pra quem fica por aqui Desde o princípio dos tempos O coomão O rio grande e primitivo Que o rio grande e primitivo Gostou do sabor nativo Desta bárbara inclusão Ela nasceu nesse chão, e fez como seu exemplo O galvão tornar-se templo da gaúcha comunhão A mais fraterna ciranda, junto aos fogões se realiza Quando o porongo desliza, passando de mão em mão A cuia de chimarrão, junto ao passado, ao presente E humaniza a nossa gente, unindo pião e patrão Foi assim que Deus mandou, sai a erva dos carijos Pra deixar fortes e rijos, os gaúchos brisa a voz E eles quer junto sós, nos campos, galpões e lares Esses ritos seculares, transmitiram para nós Mesmo depois que os cavalos, sejam peças de museus Há de existir entre os meus, mais distantes descendentes Quem tenha lábios e dentes, na transmissão deste encargo De viciar no mate amargo, seus porvindouros parentes É coisa linda uma pandinha A pandinha tocando, isto me lembra do meu tempo tecuri Quando existia a pandinha do seu Max Que com seus sax fazia o pobre Passava a noite inventando palhaçadas Fazia tudo pra ver o povo feliz Ele enchia o sax, alfoleta e cerveja Quando soprava virrava num chafarriz Era animada a pandinha do seu Max O povo se divertia quando ele enchia o sax Opa, opa, opa Opa, opa, viva o Max Passava a noite enchendo o sax Como era lindo e gostoso aquele tempo E eu dançava naquele spaile lá fora As patinhas quem usava o microfone Já não se vê patinha como outrora Eram quase só instrumentos de sopro Ai que saudade da patinha do seu Max Ele soprava, chegava, fazia bochecha Uma cerveja pra ele, outra cerveja pro sax Era animada a banquinha do seu Max O povo se divertia quando ele enchia o sax Era animada a banquinha do seu Max O povo se divertia quando ele enchia o sax Rupa, 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 ruiá, viva o Max Passava a noite enchendo o sax Quando a patinha do seu Max tocava um paime Muita gente nem capia no salão E o som das falsas e dos topragas Retumpavam as canhadas do rincão Hoje em dia existem muitas patinhas Mas nenhuma é igual a do seu Max Porque os músicos tomam toda cerveja Ninguém se lembra de dar um trago com o sax Era animada a banquinha do seu Max O povo se divertia quando ele enchia o sax Era animada a banquinha do seu Max O povo se divertia quando ele enchia o sax Rupa, 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 ruiá, viva o Max Passava a noite enchendo o sax Com o baile com a patinha do Max vale a pena Não é, meu chico? Não é? Vai com a cerveja ali no Max Ai, conta pro sax também Olha o frito que tomou toda cerveja no sax Acho que não é Acho que é do Max também Beijar é bom Bom, bom, bom Depois de um beijo Um forte abraço Beijar é bom Bom, bom, bom E um beijinho Não te apedaço Ai como eu gosto Da sua boca Beija gostoso Açucarado E o seu beijo Me desperta o desejo De repente eu me vejo Apaixonado Me beija Me beija Beijo gostoso Carinhoso Não machuca Me beija Me beija Faz arrepiar Os cabelinhos Beijar é bom Beijar é bom Bom, bom, bom Depois de um beijo Um forte abraço Beijar é bom Bom, bom, bom E um beijinho Não te apedaço Beijar é bom Beijar é bom Bom, bom, bom Depois de um beijo Um forte abraço Beijar é bom Beijar é bom Bom, bom, bom E um beijinho Não te apedaço Ai como eu gosto Da sua boca Beija gostoso Açucarado E o seu beijo Me desperta o desejo De repente eu me vejo Apaixonado Me beija Me beija Beijo gostoso Carinhoso Não machuca Me beija Me beija Faz arrepiar Os cabelinhos Beijar é bom Beijar é bom Bom, bom, bom Depois de um beijo Um forte abraço Beijar é bom Bom, bom, bom E um beijinho Não te apedaço Beijar é bom Bom, bom, bom Depois de um beijo Um forte abraço Beijar é bom Bom, bom, bom E um beijinho Me dá um beijo Meu amor Me dá um beijo Se você me der um beijo Em troca te dou o queijo Me dá um beijo Meu amor Me dá um beijo Se você me der um beijo Em troca te dou um queijo Me dá um beijo, que um beijinho mal não faz Depois que você der um, você vai querer dar mais Me dá um beijo, que um beijinho mal não faz Depois que você der um, você vai querer dar mais Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Se você me der um beijo, em troca te dou um queijo Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Se você me der um beijo, em troca te dou um queijo Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Se você me der um beijo, em troca te dou o queijo Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Se você me der um beijo, em troca te dou o queijo Feche os olhinhos, me abrace apertado Encoste boca com boca e o beijinho estará dado Feche os olhinhos, me abrace apertado Encoste boca com boca e o beijinho estará dado Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Se você me der um beijo, em troca te dou o queijo Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Se você me der um beijo, em troca te dou o queijo Dá um beijinho bem gostoso, aí o queijo é grande também Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Se você me der um beijo, em troca te dou o queijo Beijo na boca, diz alguém que dá sapinho Não tenho medo de sapo, pode me dar meu benzinho Beijo na boca, diz alguém que dá sapinho Não tenho medo de sapo, pode me dar meu benzinho Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Se você me der um beijo, em troca te dou o queijo Me dá, me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Se você me der um beijo, em troca te dou o queijo O que é que eu não faria Se eu tivesse o seu querer Mas o que é que eu não faria Se eu tivesse o seu querer Eu faria Eu faria Eu faria tudo por você Eu faria Eu faria Eu faria tudo por você Se eu fosse dono dos carinhos seus Me sentiria um Deus No planeta do cupido Usaria meus poderes pra lhe dar Um mundo de amor colorido Em cada horizonte um arco-íris Com seu nome todo escrito em cores Um castelo eu faria pra nós dois Vivermos juntos Eu faria Eu faria tudo por você Se eu fosse dono dos carinhos seus Me sentiria um Deus No planeta do cupido Usaria meus poderes pra lhe dar Um mundo de amor colorido Borboletas, multicores e bardais No jardim todo suspenso no ar Tudo isso eu faria e muito mais Na aventura dele amar Mas o que é que eu não faria Se eu tivesse o seu querer Mas o que é que eu não faria Se eu tivesse o seu querer Eu faria Eu faria Eu faria Eu faria tudo por você Eu faria Eu faria Eu faria tudo por você Eu faria Eu faria Eu faria tudo por você Eu faria, eu faria, eu faria tudo por você É na fonte dos seus lindos olhos que eu saceio a sede de amor Na doçura da sua melice que eu encontro pureza e fangor É no abraço que vem dos seus braços que eu busco a paz e o calor Com os seus beijos eu mato desejos, com você meu mundo é de esplendor Quando estou com você, tudo é lindo Quando estou com você, sou feliz Quando estou com você, sinto a vida colorida como sempre quis Com você é que hoje eu divido minhas horas de felicidade Nos momentos que eu me ausento, você fica na minha saudade Só me sinto um homem feliz, quando posso estar com você Seu amor foi a coisa mais linda que já veio me acontecer Quando estou com você, tudo é lindo Quando estou com você, sou feliz Quando estou com você, sinto a vida colorida como sempre quis Você um dia abriu a porta Tomeu um coração bruta pera Com raios de primavera Coloridos de ternura Trouxe a claridade pura Na explosão do sol nascente Na explosão do sol nascente Me envolvendo totalmente Na mais linda aventura Você trouxe a claridade pura Você trouxe tudo Que se pode desejar Trouxe o dia com o sol Trouxe a noite com o luar Trouxe o carinho sonhado É um amor É um amor que sempre quis Você trouxe um mundo novo Pra gente viver feliz Você trouxe um mundo novo Pra gente viver feliz Você um dia trouxe a luz Pra quem vivia no escuro Dando confiança ao futuro Com sorrisos de franqueza Seu amor trouxe a pureza De algum sonho de fada Deixou minha alma aliviada Das mágoas e da tristeza Você trouxe tudo Que se pode desejar Trouxe o dia com o sol Trouxe a noite com o luar Trouxe o carinho sonhado É um amor que sempre quis Você trouxe um mundo novo Pra gente viver feliz Você trouxe um mundo novo Pra gente viver feliz Você trouxe um mundo novo Pra gente viver feliz Você trouxe um mundo novo Pra gente viver